Oi, eu sou a Deia do blog Deia de Atriz e hoje eu tenho uma caixa para mostrar para vocês. Olha que caixa enorme! É uma caixa da minha primeira compra na loja scrapbook.com e eu vou abrir ela com vocês. Vamos lá? Descobrir o que tem aqui dentro. Bom, eu vim aqui para a mesa que é melhor para mostrar para vocês o que tem dentro da caixa, né? Olha, essa caixa enorme aqui. Eu fiz a compra, pelo que diz aqui, no dia 9 de 1 de 2017. Hoje é dia 23 de 1 de 2017. Então a caixa veio super rápido. Ela veio de Los Angeles e chegou aqui no Brasil em 23 dias. Nós vamos deixar disso e vamos descobrir logo o que tem aqui dentro. É uma caixa bem grande. Eu não comprei tanta coisa grande assim. Eu não sei por que eles me mandaram numa caixa tão enorme. Vamos descobrir agora. Eu não abri ainda. Ela veio com um pouquinho descolada, essa fita aqui. Olha, veio bastante saco bolha. Bastante mesmo. Bem protegido. Então, a minha comprinha principal foi essa daqui. Essa refiladora aqui da Fiskars. Que eu estava desejando bastante, já fazia algum tempo. Eu comprei também as lâminas de reposição. Um bloquinho de folhas. E um cortador circular. Então, vamos começar por esse pacotinho aqui. Ele veio bem embaladinho, ó. Ah, eu comprei umas folhas também, ó. Ele veio bem embaladinho aqui nesse saquinho. Então, eu comprei esse cortador circular. Que eu quero usar muito em tecido. E eu achei que ia ser bom comprar um desse. Eu tenho um já, que já apareceu no meu vídeo de recebidos. Quando eu comprei, veio junto com a base de corte. Mas aquele não cortava nada. Então, eu optei aproveitando essa compra. Por comprar uma marca boa. Aproveitei na minha compra. Um bloquinho de folhas bem bonitinho. Olha que lindo! Vem bastante folhinhas bem legais, de um lado só. Vem um cartãozinho. Bem legal. Ó, eles vendem planners lá na scrapbook.com também. Vem a minha notinha. Com as coisinhas que eu comprei. E veio também um cartão pra proteger as folhas. E eu comprei essas folhas aqui a bolsas. Que eram as folhas que vêm com foil. Eu já tenho essa coleção aqui, que eu já comprei. Mas eu queria repetidas essas folhas aqui, dos cards. E essa aqui que eu achei linda. Que vem com detalhes metalizados. Então eu comprei só essas três folhas. Vocês vão querer saber o preço. Nessas folhas aqui, eu paguei um dólar e dezesseis centos em cada folha dessa aqui. Com detalhes em foil. As que não tem foil são um pouquinho mais baratas. Nesse bloquinho aqui de folhas, onde vem 36 folhas, 15 por 15. Eu paguei cinco dólares e vinte e quatro centos. Nesse cortador aqui. Vamos abrir ele pra gente ver como é dentro. Ó, ele tem um negocinho pra recolher a lâmina. Ele é todo floralzinho lindo. Vem uma laminazinha aqui. Cuidado pra não cortar os dedos. Eu não quero testar ele com papel. Vou testar só com tecido. Depois. Mas ele é bem, bem legal. Nesse cortador aqui. Eu paguei dezesseis dólares e vinte e quatro centos. Essas aqui são as lâminas de reposição da refiladora. Que eu aproveitei e já comprei. Essas lâminas aqui custaram. Seis dólares e onze cintos. As duas. E a parte mais importante da minha compra. Era a refiladora. Que eu tava muito querendo. Olha, ela é assim. Vamos abrir ela. Que eu tô louca de curiosidade. Como abre isso? Eu nunca vi uma pessoalmente. Então isso pra mim é novidade. Olha, ela é bem grande. Eu tava achando ela pequena pelas fotos. Mas não. Ela é bem grandona. Ela vem com um plástico protetor. Aqui no vidro. Vocês podem ver. Ela vem com um plástico pra não arranhar. O que eu achei bem legal. Ela tem essa parte aqui. Bem firme. Também tem um plástico protetor. Pra gente deixar ela com a base maior. Aqui tem uma trava. Onde a gente bota ela pra trás. Então isso daqui sobe. É bem legal no transporte. Ela já veio travada. Onde isso daqui sobe. E isso aqui também sobe. Que legal. E se eu colocar só um. Aqui tá a lâmina. Ó. Ela só vai cortar se eu empurrar ela. Tem um negocinho aqui. Ah, é pra aparecer a lâmina. Essa aqui. É a lâmina que vai cortar. Bem legal. O carrinho desliza com bastante facilidade. O que é muito legal. Ele vai cortar certinho no final dessa placa de metal. Aqui tem uma coisinha de plástico. Que é tipo uma base de corte. Que vai gastando. E eu posso trocar depois. E essa lâmina aqui. É a lâmina que a gente vai usar. Pra repor depois aqui. Eu aproveitei, né. Que eu comprei. Pra comprar isso aqui junto. E essa é a minha refiladora. Se ela é boa ou não. Eu vou só conseguir dizer pra vocês. Na prática. Eu ainda não usei ela. Pra gente saber se funciona ou não. Vamos colocar uma folha aqui. Descobrir. Eu tenho uma folhinha aqui. Ela é 15 por 15. Eu posso colocar ela aqui. Eu posso erguer. Elas ficam assim de pé. Pra mim poder usar aqui. E aí eu alinho a folha ali. Aqui eu posso usar as medidas. Com a reguinha de medida. Onde eu posso medir aqui 4 polegadas. Ela não tem centímetro. Mas pra mim não tem problema. Com a coisa eu posso colocar. Colar uma reguinha aqui. Alguma coisa. E a gente tem que pressionar. E cortar. Não cortou. Porquê? Porque eu tenho que fazer mais força. Só isso. Um pouquinho mais de força. E ela corta perfeitamente. Muito legal. Adorei. E sobre o preço. Eu paguei 37 dólares. Com 90 centis. Nessa refiladora aqui. Então essa foi a minha primeira compra. No site scrapbook.com É bom sempre nas tuas compras internacionais. Calcular o valor do 60% da taxa. Pra ti não ter surpresas. Caso tu não for taxada. É lucro pra ti. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Pra não perder nenhum vídeo novo. Obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.